Galera, rapaz, tem um fã que fez uma pergunta pra mim sobre os vaqueiros de antigamente, que ele não conhecia todos, ele já viu vídeos, né? Mas não conhecia todos. E eu disse uns vaqueiros que eu lembrei, que o Brasil é muito grande, tem muitos vaqueiros bons, teve, né? E tem. E é isso aí. Uns que eu acho, na minha opinião, que eu lembro, que uns posso não lembrar, peço até desculpa o que eu não lembrar, mas de antigamente, começar aqui no Espírito Santo, J. Carlos e Marquinhos Bolachão, Minas Gerais, Marco Mocotó, Catatau, na Bahia, Zizinho, Chico Onça, Dásio, Onega Demi, Carlos Pia, Braqueária, Sergipe, Gente Suborge, Fé, Fé e... vamos lá, o que eu tô lembrando, Alagoas, Celso, Diela, Celso, Diela Vitório, que é irmão de Celso, Renato Queiroz, Jair Sovaqueiro, Unido, Pernambuco, Adjaius Paiva, Adaiuto Paiva, Verde Borba, Sérgio Silva, Bilola, Marcelinho Séris e Fernandinho Séris, Vamos lá, vamos andando, Paraíba, Antônio Vicente, João Batista, Antônio Neto, Rio Grande do Norte, Marquinho de Vazia, João de Góis, quem mais no Rio Grande, Zé Borges e Alex Araújo. Vamos lá, Ceará, Zé Filho, Irã, Dini Nogueira, Galego do Ceará, Cona, Manel Parambu, Pepe, Maricota, Maricota, vamos lá, Maranhão, Maranhão, de antigamente, de lá, Zé Leite e hoje, Júnior Lateste, né? Júnior é o nome mais novo, no Pará, Linco Miranda, Reinaldo Veloso e Zé Luiz Miranda. E tinha Naldo também, Naldo do Pará. Então, esses aí são uns que eu lembro, entendeu, galera? Com certeza a gente disputava juntos todos os finais de semana e é isso aí. Então, fiquem.